É um balanço positivo, em primeiro lugar, porque nós entendemos que as relações de Cabo Verde com Portugal são muito fortes, e são fortes quer a nível dos governos centrais, da diplomacia, das relações externas, mas a nível também local. E eu faço sempre questão de, sempre possível, poder visitar os municípios de referência, e Cascais é um deles, que alberga a comunidade cabo-verdiana, para além disso, que é uma referência tecnológica de modernidade, de multiculturalidade, de uma boa integração. É nesse sentido que estivemos a conversar sobre áreas potenciais, áreas futuras de cooperação, no domínio da Ciência, Tecnologia e Inovação, particularmente em eventos que pensamos organizar entre Cascais e Cabo Verde, onde jovens talentos se possam mostrar, possam intercambiar, possam partilhar experiências, quer a nível do empreendedorismo, a nível da investigação, a nível da academia. Também temos áreas aqui que já funcionam, ligadas às nossas comunidades, e queremos que seja, cada vez mais, integradora esta boa cooperação entre Cascais e os municípios com os quais Cascais têm eliminação, particularmente a ideia do Sano, e a cooperação com a cidade da Praia.